. 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 Oi, estamos aqui em Marbil, na aventura aqui hoje, indo para Santana, passando aqui para o programa, filmando essa linda imagem aqui, bom demais, domingão, mostrando para vocês aqui, o que para mim tem de melhor, o que tem de bom aqui, uma serra dessa, uma lugar desses, para passear, e curtir isso aí, para cair a cabeça, é bom demais, nós estamos vindo buscar uns boi ali, acabamos passando aqui para tirar essa linda foto, e esse vídeo aqui, filmando aqui, para mostrar para vocês, que Paramirim, 100% Paramirim, e tudo melhor para mim, amém, obrigado. Bom pessoal, andar pelo sertão da Bahia, escada de terra, pelota do grama, a São Bento, na Santana, Paramirim, Bahia, ao lado aqui do vaqueiro, doutorista Pitica, olha, aqui é serra, paisagem deslumbrante, do nosso sertão, olha o gato lá embaixo, caca, cidade estreita de terra, a máquina aqui é bruta, olha, ele está indo apanhar alguns gatos, na fazenda de quem? João de Almeida, João de Almeida, ex-variador de Paramirim, e depois vai levar para onde? Adolfão em Caturama, cerca de uns 20 quilômetros daqui, e agora, descendo um pedaço aqui de ladeira, a estrada, muito sinuosa, muitas ruas, estreita, as estradas aqui do sertão, da zona rural, quase todas são assim, foi domingo, ótimo para fazer um passeio. E aí, vamos chegando aí no ponto de parada para o pedaço, vamos chegando aí no ponto de parada para o pedaço, estamos chegando no curral para embarcar os animais da roda, parando da nossa viagem de novo, e filmar, e postar para vocês, e para mim, tem uma imagem muito linda, muito maravilhosa, para quem quiser passear, dá uma oportunidade. E aí, vamos chegando aí no ponto de parada para pegarmos, embarcarmos alguns animais. Daqui a pouco voltamos. O gado já está preso aí, olha, o gado já está preso, vaqueiro ali com os cavalos, é o sertão da Bahia. Olha o João Almeida aí, olha. Que raça é aquele gado ali? Neloro. João Almeida, o vereador. Fazendeiro arrochado. Por favor, mamãe. Já embarcamos os animais e agora estamos passando pela SESI do São Bento O vizinho agora é qual a comunidade de Santana depois? Caturama lá do Ufão Mas primeiro a rima vai passar por onde aqui em Santana? Santana Depois retornar para a SESI Seguir para Caturama Prefiro de Caturama Mãe das Casas Lagoa da Santana Além da Lagoa da Santana já estamos chegando na comunidade de Santana É aqui que tem a famosa Pedra da Santana Nesse local aqui você começa a subir para a pedra Lá na frente tinha um carro de boi Aqui é onde sobe para a pedra Ali tem um boteco, um bar que em breve vai ter um forrói para a galera Vamos seguindo com o nosso passeio O sol já está quente E a pé vilão aponta chuva para os nossos dias aqui no nosso sertão Já estamos no meio do mês de abril E aí Pintica, como é que é ser carregador de boi no sertão aqui? Rapaz, é uma aventura muito boa viu Eu gosto, entendeu? Eu nasci, queria assim Gosto de sair, dar cuidado É uma aventura muito boa É uma aventura muito boa É uma aventura muito boa, entendeu? Mas é bom demais, eu gosto muito, eu vou curar a bruta até hoje E nós estamos aí, mano Valeu, verdade É de carro, é de cavalo Sempre mexendo com animais aqui no sertão É de carro Agora estamos retornando para a sede de Paramirim E lá iremos para o município de Caturama Fazer o desembarque do lado que está aqui em cima A beletação do pioma caquinga O carro, muitas plantas espientas A estrada que agora está bem melhor Daqui a pouco voltando Estão na nave A152 Paramirim, do destino Caturama Vamos descarregar os animais lá do fazenda de Adolfão Cerca de 5 km Tudo asfaltado, olha O esporte que mais cresce na região, o ciclismo, olha Onde se vai, se encontra a galera do pedal aí O futebol já era, agora é bicicleta A mulher tá bastante distante da galera, olha A mulher ainda vai dominar o mundo Tem uma ira aqui na boa O João Mago só quer ficar tomando cerveja Agora estamos deixando a fazenda de Anucão, Caturama E vamos retornar para a sede do município de Paramirim Trabalho concluído Pode ir, né? Pode ir Tchau 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 Tchau